E aí pessoal de Olho nos Bichos! Hoje vamos conhecer as jaguatiricas, felinos amplamente distribuídos por toda a América Latina, com exceção do Chile. O nome jaguatirica tem sua origem atrelada à língua tupi-guarani, e significa onça que foge ou onça que se afasta. Apesar disso, é bem diferente das onças pintadas, principalmente pelo seu tamanho, que gira em torno dos 50 cm de altura e varia entre 70 cm e 1 m de comprimento, o que torna esse animal o terceiro maior felino das Américas, atrás apenas das onças pintadas e do puma. Nas patas dianteiras, possuem 5 dedos, enquanto nas patas traseiras apenas 4, todos com garras afiadíssimas. A pelagem desses animais é curta, macia e com listras bastante variadas, com diferentes tons de amarelo, preto, cinza, branco e marrom. As jaguatiricas são animais de hábitos noturnos, solitários, territorialistas e possuem grande habilidade para escalar árvores e até para nadar. Elas identificam a presa pelo cheiro e armam emboscadas para elas, pois costumam se rastejar em silêncio pelas agitações. São tão pacientes que conseguem ficar esperando por horas a presa desejada. São animais carnívoros, como em peixes, répteis, roedores, aves, entre outros animais. Um fato bem curioso sobre esses felinos é que quando eles não conseguem comer a ossada da presa no mesmo dia, eles enterram para comer no dia seguinte. Embora seja considerada dócil, quando se sente ameaçada, pode se tornar bastante agressivo. Salvador Dalí, um grande pintor do surrealismo, tinha uma jaguatirica de estimação. As fêmeas atingem a maturidade sexual com um ano e meio, enquanto os machos aos dois anos de idade. Quando prenhas, as fêmeas costumam dar à luz apenas um filhote por vez. Em raros casos, podem parir dois ou mais filhotes. A gestação dura em média 80 dias e os filhotes são amamentados até os nove meses. Todo cuidado com os filhotes é realizado pelas mães. São elas, inclusive, as responsáveis por ensinar seus filhos a caçar sozinhos. Vivem solitárias a maior parte do tempo e só buscam um macho para acasalar. Em cativeiro, as jaguatiricas vivem em média 20 anos. Já na natureza, sua expectativa de vida não passa dos 10 anos de idade. Muitas pessoas confundem as jaguatiricas com os gatos do mato. Porém, há algumas diferenças entre as duas espécies. Ambos são pequenos felinos pintados que habitam florestas. Porém, as jaguatiricas são maiores e mais robustas, pesando até 3 vezes mais que os gatos do mato. Atualmente, encontra-se ameaçada de extinção em alguns lugares, principalmente devido à destruição de seu habitat natural através do desmatamento. No passado, eram bastante comuns nos Estados Unidos, porém foram praticamente extintas no país devido à exploração de suas peles. Até hoje, a jaguatirica é considerada um animal de estimação exótico, e por isso, o contrabando da espécie acontece em muitos lugares, principalmente no Brasil. Então é isso, pessoal. Hoje foi dia de conhecermos as jaguatiricas. Se você gostou, dá um like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, e compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do canal. Obrigado a todos, até mais!